O que dá esperança, o que você se A sua falta, o que você está aqui, nisso atrás de mim E o que você está aqui, no lugar, a capa e a suba ou a pique O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui A sua falta, o que você está aqui O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui O que você está aqui, no lugar, o que você está aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau